Quando se habita nos outros, todos esses lugares habitam em nós e descrevem linhas que a memória gosta de confirmar. Olá, eu sou o Filipe Laranjeira. Estou aqui no Museu de Espinha a mostrar o meu trabalho dos últimos tempos. Dei o nome à exposição de Caligrafia dos Lugares Invisíveis. A caligrafia dos lugares invisíveis é o trabalho que eu tenho feito nos últimos tempos e mostra um bocado esses lugares que não estão ao alcance de todos, que são locais individuais, mas que eu penso que é nesses lugares que a normalidade devia assentar e onde penso que em termos humanos nos conseguimos encontrar em harmonia com o resto das espécies e da natureza. Filipe Lanhoso Laranjeira nasceu no Porto em 1975 e vive em Vila do Conde. Habita o mesmo local onde trabalha e gera o tempo entre as tarefas diárias de casa e jardim e o seu laboratório de som e artes plásticas. São peças de pintura, alguns objetos tridimensionais, algumas experiências com diferentes materiais. O desafio em Espinho foi ótimo, tirou um bocado da minha zona de conforto. A exposição de sua autoria, Caligrafia dos Lugares Invisíveis, esteve patente no Fórum de Arte e Cultura de Espinho de 7 de Agosto a 25 de Setembro. Durante esse período, realizaram-se diversas visitas orientadas. A exposição de sua autoria, Caligrafia dos Lugares Invisíveis, esteve patente no Fórum de Arte e Cultura de Vila do Conde. A exposição de sua autoria, Caligrafia dos Lugares Invisíveis, esteve patente no Fórum de Arte e Cultura de Almanha. Legenda por Sônia Ruberti